Perdoa-me, oh minha mãe, Por ter saído de casa, sem de ti me despedir. Gosto dela, sabes bem, minha alma ardia em braça, então tive de fugir. Gosto dela, sabes bem, minha alma ardia em braça, então tive de fugir. Somos felizes no mundo, numa casinha modesta onde a vida corre calma. Num quadro de amor profundo, as nossas almas em festa parecem uma somada. Num quadro de amor profundo, as nossas almas em festa parecem uma somada. Não gostas dela, sei bem, e se fiz o seu carinho, perdoavas aos dois. Não gostas dela, sei bem, e se fiz o seu carinho, perdoavas aos dois. Não esqueças, me contaste, que eu era pequenino, a história que mais gostava. O lar materno deixaste para entregar o teu destino, a meu pai te adorava. Por isso eu segui o trilho, da história com o cujo ardor, esta paixão acendeste. Ande, perdoa, a teu filho, que apenas fez por amor o mesmo que tu fizeste. Ande, perdoa, a teu filho, que apenas fez por amor o mesmo que tu fizeste. E aí